Salve, salve galera, eu e Rodil Ferruzzi aqui, estamos no Rio de Janeiro, estamos hospedados aqui no cunhado do Rodil, a gente vai fazer uma sessão agora, vamos chegar na Rocinha ali, estamos na caminha aqui da mini ramp, da Rocinha, muito louco aqui, já andamos um montão, chegamos na mini ramp da Rocinha, tem uma aguinha aqui, mas a gente vai puxar, a gente escolheu o Rodo aqui, vamos embora. Salve, salve, salve! Salve, salve, salve! Salve, 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 sal Tchau, tchau. Tchau.